Salve, salve galerinha, voltamos aqui da sequência a mais uma gameplay pra vocês aqui no nosso canal. No último vídeo eu morri logo ali na frente que eu fui correndo abaforado, mas agora a gente vai... Mas com sorte, a maioria estaria esperando problemas vindo do outro lado. Com sorte. Então, a gente vai devagarzinho agora. Da outra vez a gente foi correndo, né? Agora a gente vai devagar. Caraca, não vi a gente foi só uma bala. Caraca, não vi a gente foi por um local. Eu estou indo para você! Ele pode ir 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 para você! Lá em frente! Vá! 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 Vamos lá para a guerra então, galera! Vocês querem trocar a tia? Então vamos trocar a tia! Caraca! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vamos lá! Vamos lá! Que bom! Que bom! Méscal! Oplacado! Vamos lá galera, vamos pegar esses caras. Vamos lá. Lugar sem saída. Vamos matar, vamos matar todo mundo. Opa! É bala neles. Fala neles galera, é isso ai. Vamos lá. Que lugar doido galera. Olha que gráfico doido galera, que cenário louco mano. Não, muito foda velho. Será que é só atirar daqui? Não. Vamos lá, vamos dar sequência. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós somos heróis. Eu não sou um herói. Mas você prometeu. Me deu sua palavra. Ou você é um cara decente e vai me ajudar. Ou você é um mentiroso filho da puta. Que vai me olhar nos olhos e acabar com isso. Então, o que vai ser? Bota as cartas na mesa Blackburn. Bota as cartas na mesa Blackburn. Você não é George Rackham não é? Filho da porcaria do guarda-conte de Winter. Me acha tão ingênuo assim. Certo. Vamos sair daqui. Aí ó. Vamos salvar o amigo. Nossa. O sujeito estava perdendo muito sangue. E eu não tinha. Não há nada. Os alemães não são conhecidos. Alemães... Erra de ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Evite os holofotes. As metralhadoras dormiram usando eles. Tirarão em qualquer coisa. Tem um cara aqui. O holofote passando. Corre, corre, corre. O holofote voltando. Deixa ele voltar. É galera, é sinistra. Que guerra sinistra. Que bom. Quase. Carra, vem em casa. Conseguimos. Conseguimos. Não foi tão difícil assim. Se eu tivesse ido com calma no começo e no final do outro vídeo eu não tinha morrido. Mas vamos lá. Foi uma bela jogada. O Wilson disse que eu era um filho da puta mentiroso. Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo. E eu odeio isso mais que consigo explicar. Ele cruzou aquela terra de ninguém carregando esse homem? Esse cara é um herói? Não. Ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão. E vai responder pelos seus crimes. Isso mesmo, Blackburn. Isso mesmo, Blackburn. É isso aí galera. Mais uma vez. Não esqueça do like. Não esqueça de se inscrever. Deixe seu like. Se inscreva e comente. Tamo junto, hein. Tá indo pra fazenda, é? Vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma ajuda. Me convido, mas... Obrigado. Wilson, comigo. Preciso de um atirador. Aqui, eu faço isso. Blackburn, eu ajudo. Você não merece voar. Wilson! Se for pra morrer, eu quero morrer lá em cima. Vamos lá. Acho que vamos ter mais um pouquinho de festa, hein galera. Vamos lá. Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sem chance. Você me deu com uma maldita medalha. Isso aí. Então vamos buscar a medalha pra ele. Vamos pra ação. Uhul! Nossa. Tudo sob controle. Você está comigo? Tudo com você, porra. Caça está a caminho. Vou cobrir a retaguarda. Atenção! Estão atacando! Ah, a bola acabou, velho. Ah, a bola acabou, velho. Porque, olha lá. Vamos, talvez ele vai lá. Onde vai? Um... 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 Opa! Um... 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 Vamos ver. Cadê o outro? Próximo. Voltando, voltando. Só mais um casque. Cadê ele? Oi, bom e tanto. Bom, vai ser uma história e tanto. Vamos lá. Mais problemas. Cuidado com bombardeiros. Os bombardeiros são o alvo. Concentra neles. Vou acelerar ao máximo e mergulhar para quem não nos acertem. Segure-se. Aeronave inimiga às 6 horas. Vire, vire. Jesus Cristo. Retone aqueles combateiros. Já foi. Vê a volta e mantenha ele em vista. O caça atrás da gente. Dispiste. Dispiste. O caça atrás da gente. Dispiste. Dispiste. Opa! 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 O que agora é isso? Nossa! Erramos tudo, cara! Opa! 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 Só mais um bombardeiro! Vá pra cima dele! Cadê ele? Acredito! Cadê ele? Despara os inimigos! Vamos caindo aos pedaços! Vamos atingir! O que está acontecendo? Caraca, quase que eu morri. Esse não foi meu melhor voo. Cadê a bombardeira? Pronto! Caramba, foi meio difícil, hein? É galera, pelo jeito esse vídeo aqui vai ficar um pouco demorado. Olha o que tá chegando pra nós aí. Não tem problema não, né? De chegar uns 25 minutos. Aquele maldito dirigível chegará em Londres daqui a pouco. Temos um dos vários altos. Estamos tomando bala. Estamos sofrendo dano. Mantenha a velocidade e faça manobras rápidas. Quando caçarmos anti-aéreas, não nos peguem. Estamos bem aí atrás. Diga que sim. Vamos. 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 Vamos lá. Ah, não, velho. O avião não virou, não. Então vamos lá, galera. A gente morreu, mas vamos tentar de novo, hein. Aquele maldito dirigível chegará em Londres. A gúndula está se soltando. Cuidado! Vamos avançar! Nossa, essa foi perto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção! Estão atacando! Cuida toda vai explodir como fogos de artifício. Aeronave inimiga há seis horas. Vire, vire! Puta merda! Cuida toda vai. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLIMANCE A CIDADE NO BRASIL EST bem A CIDADE NO BRASIL NINSCRETE A CIDADE NO BRASIL Opa! Eu gostei! Opa! Vamos lá! Vamos derrubar mais um pouquinho de avião! É! Você também se desgraçado! Vem negar! Vamos! Vamos! Vamos lá! Tem mais balão? Oh! Que susto mesmo! Estamos quites agora! Você e eu! Tudo bem aí? Tire da porcaria do dirigível! Acabe com eles! Acabe com eles! Uou! Mas que merda! Temos que ir! Vai! Ai! Vocês pulou pra onde? Os caras doidos! Ah tá! Daquela altura ali vocês pulou dentro da água! Não vai me falar que sobreviveu! Brincadeira! Eita! 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 da frente ocidental! Só pra fugir da corte marcial em meio a um ataque aéreo! Wilson! Mas não acredite em nada disso Tudo que eu contei é verdade Eu não contaria se não fosse Será? Então, tamo junto Muito obrigado a todos vocês E não esqueça do like, não esqueça de se inscrever E até o próximo vídeo Valeu, fui, hein? E aí E aí E aí E aí